Reviravolta Belo também possui uma amante. De acordo com amigos próximos do pagodeiro, ele estava envolvido em um caso extraconjugal, mesmo enquanto era casado com a musa Fitness Graciane Barbosa. Apesar das aparências, a relação de Belo também tinha suas complicações, e ele mantinha um romance paralelo enquanto estava casado. Segundo relatos, Belo chegou até mesmo a presentear sua amante, que é modelo e empresária, com um carro novo. Os dois são frequentemente vistos juntos em um conhecido condomínio na Barra da Tijuca. Rayane é ativa nas redes sociais, se apresentando como empresária, modelo e influenciadora. Curiosamente, ela tem um histórico de prisão por estelionato. Desde o início, Belo tinha conhecimento do relacionamento de Graciane Barbosa com o personal trainer Gilson de Oliveira. No entanto, ela foi completamente pega de surpresa ao descobrir o caso de seu marido. O relacionamento do pagodeiro com sua amante vai além do aspecto físico. Há um vínculo emocional forte entre eles, e são frequentemente vistos juntos. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.